Hora de eu ir Projeto super soldado O Howard está aqui Então cara, já está bom para mim Já fazer o teste Sim Steve, já está pronto O cientista já está esperando Já está com o uniforme Sim, essa roupa branca Certo Steve Pode tampar Beleza Opa Steve Força máxima Vai Você vai matar ele Claro que não Deixe o meu trabalho em paz Esse soro dói Vai, você aguenta Steve Você vai matar ele Howard Você vai matar ele Você vai matar o Steve O que está acontecendo com a máquina? O que está acontecendo com a máquina? Vai, vai, vai Está quebrando Vai Steve Brookly vai ficar uma semana sem luz Mas você está bem forte Cara Velho, você está super forte Esse experimento deu certo Valeu Você vai agora Pode ser um super soldado Howard Eu vou querer Howard Stark Eu vou querer esse escudo E essa armadura Tá Claro É Pode colocar Sim, claro Vou botar aqui Minha armadura Descapitão América Uou Capitão Você está ótimo Tá, e esse escudo Como é que ele é? Ele é ótimo Esse escudo Por que você está com essa arma na mão? Ele é a prova de bala Ai, pare de tirar em mim Caraca Esse escudo protege mesmo Ele é indestrutível, né? Sim, ele é feito de vibranium É O material ali É muito raro Então vamos ver se você está bom Ah, moleque Consegui A bala veio aqui Quebrou Howard Stark É Sério É isso aí Steve Você consegue até Esse escudo aí Consegue até puxar ele Sério Olha aí Caraca, hein Olha só Olha lá Você vai Tentar destruir a Hydra A Hydra? Sim, a Hydra Deixa eu guardar essa arma, né? Aí Aí Aí, boa Guardei a arma aqui, ó Mas olha Então Sim, sim Velho Eu quero acabar com a Hydra, velho Eu quero Coisa que eu mais quero fazer com a Hydra Mano, eu quero acabar com a Hydra Vem Eu só quero vir na Hydra Tá, tá, tá Mas capitão Você vai precisar de alguma ajuda? De ajuda? Ah Eu já sei o que eu vou chamar o Howard Stark O que você vai chamar? O Buck O Buck Calma aí O Buck Aquele irresponsável lá do seu amigo Não, não Eu não vou aceitar isso nunca na vida Nunca Eu não vou aceitar o Buck nessa missão Aceita o Buck ou eu tô fora É tudo ou nada Tá legal Você vai com o Buck Sério Sério Sério, capitão Steve Rogers De agora em diante você é o capitão América Sério Sério Última vez Uhul Ah Ela bateu na porta, hein Então, olha, capitão Boa sorte Tchau, Howard Stark Tchau, capitão Velho, é bem perigoso ele andar na rua essas horas, hein Opa O que ele tem? Olha ele lá Tá indo embora Tá Agora Vamos destruir a ele Vamos a gente ligar pro Buck Bucky Vamos Aquele prédio lá Vou te mandar as coordenadas aí No telefone, tá? Claro, Steve A gente encontra lá, hein Sim, Steve Então, Buck Tá na hora, né? Vamos destruir a Hydra Fazer um favor pro Howard Stark Ô, Steve Contando com a Hydra Essa parte aqui do prédio tá aberta, mas... Vou tentar... Eu dei um tiro lá, mas... Eu acho que esse tiro não dá conta, não Então, Buck Você tem alguma... Uma bomba, alguma coisa assim? Claro, Steve Já explodi aquela parte lá, hein, Steve Já, Buck? Aqui, ó Uma bomba Que da hora E o isqueiro E essa headstone E mais com essa alavanca Olha, eu vou montar os negócios lá embaixo Depois você me puxa pela corda Beleza então, Buck Vai lá Vai Isso aí Continua E puxa Aí, boa Consegui Conseguimos E puxa Ah Ufa Agora é só botar fogo aí Vai Três Dois Um E... Vai Aí, vai, vai Tô pegando fogo Tô pegando fogo E agora, Steve? O que a gente faz? Explode mais Botar mais Um Outra Bem ali, Steve Olha lá Aquela é boa Boa Essa foi Gota d'água, hein Essa a gente pegou A gente nem pegou leve É Agora atira nos vidros Atira nos vidros Boa, 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 Buck Aí Também Boa É isso aí Agora vamos lá Buck Oi, Capitão Esse negócio foi usado com mais de uma pessoa Sim E fui eu Quem? Eu sou o Caveira Vermelha Quem é você? Deu errado em mim Por isso que você ficou Parecendo um Lula Molusco, né? Mas Eu gostei de você É fraco Não atira em mim Seu Caveira Vermelha Vem Aqui Por que isso deu errado em você? Vem aqui Por que esse Projeto do Super Soldado Deu errado em você? Eu não sei dizer Mas Parece que com você deu certo Tá, 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 tá Você quer destruir a Hidra? Quero Esse cara não sente dor Então, Capitão América Eu vou roubar o teu Esteract E vou Finalmente Fazer o que eu quero, Capitão É Não Não É, eu gostei de você Mas Até a próxima vez Não Ele vazou Ele vazou Não Bucky A gente vai ter que Ele disse com um negócio de barco, né? Então Ou de De trem Então a gente vai ter que ir no trem Ver se a gente acha ele Sim, Steele A gente vai ter que ir lá Num trem É, vamos ter que ir embora daqui Ô, Bucky Já foi, Steele Beleza, Bucky Vamos no trem Claro Bucky Vamos pegar Aquele tal caveira vermelha, né? Isso aí, Steele Vamos lá Entra aí, Bucky Você primeiro Claro Calma aí Deixa eu ir Primeiro você Claro Opa Consegui Claro Só acredito É isso aí Agora eu vou entrar pelo outro lado Beleza Sim, Steele Vai, agora eu vou tentar entrar por aqui Essa parte aqui Tá aberta Uou Você tem que cair certinho, Steele Eu tô tentando lutar contra esses caras Eles estão muito fortes Eles estão muito fortes Agora cheguei Bucky Tenta Bate, bate, bate Eles estão muito fortes Ó Empurrei um Empurrei um Também, Bucky Vai, vai, vai Boa, boa Vamos, vamos, vamos Bucky O negócio tá aberto Tá puxando a gente Ah Steve Eu tô aqui fora Eu consegui segurar no trem Steve Ah Calma aí, Bucky Bucky, cuidado Steve Eu não tô conseguindo segurar esse trem Me ajuda Me ajuda Bucky, segura na minha mão Mas, Steve Eu não tô conseguindo segurar nesse trem Bucky, por favor Segura na minha mão Steve Eu acho que Eu vou cair daqui Não, Bucky Não Não caia, Bucky Steve Bucky, não Não faça isso Steve Eu vou cair, Steve Ah O Bucky caiu Não Não Isso não aconteceu Irmão Me dá uma dose aí Me dá umas Eu já vou beber Muito hoje Steve O que aconteceu com você? Uma coisa muito triste Eu vou me vingar do caveiro vermelho Quem é caveiro vermelho? Nada Caveira vermelha Vou acabar com você Nunca, Steve Roger No meu tempo Não terá bandeira Toma, toma Tá, 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 tá O que? Você acha que isso daí doeu Caveira vermelha? Tá, 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 tá Ai Isso até doeu Isso até doeu Mas Não tanto quanto isso Tá, tá Isso nem me dói Boa Achei Está aqui Capitão Seja bem-vindo ao terceiro act Esse negócio Tá me matando Cadê ele? Ele foi pro espaço Meu Deus Parece que o caveiro vermelho Morreu, né Ai meu Deus Ai eu tenho que De onde de Um piloto Ai meu pai do céu Ai eu tenho que controlar Tantã Tantã Steve, Steve Oi Rose Você tem que dar meia volta Eu não posso dar meia volta Se der meia volta Metade do Brooklyn vai Vai morrer Vou ter que adiar aquela dança Steve Por favor volta Se eu voltar Muita gente morre Então Vou ter que ir Adeus O que? Em que ano estamos? Onde é que eu tô? Eu só lembro de uma coisa Que o avião caiu Tantã Tantã Código 13 Código 13 Código 13 Código 13 Meu Deus do céu Vou ter que fugir daqui Ele fugiu Ai meu Deus do céu Tô com medo de cabeça Ah vou vazar daqui Descansar soldado O que? O que é você? Eu Eu sou Nick Fury Você Você se lembra disso? O que? Meu escudo? Sim Então Eu preciso de você Pra Iniciativa Vingadores Você aceita? Claro que eu aceito Mas A Hydra Não é mais a mesma Ela ainda tá Com tudo E Tem um cara que roubou o Tesseract Um tal de Loki Tesseract? Que que é isso cara? Tesseract? É Um cubo Parece um gelo Essas coisas Sabe o que que é né? Tesseract? Eu lembro o que que é Eu sinto Um quadrado É Quadrado azul Mas cara Cadê meu uniforme? É Eu tô com essa roupa branca aqui né? Vem Vou resolver Você vai pra Iniciativa Vingadores Beleza